O Parque Tamandaré em Campos é basicamente residencial e possui estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes que atraem uma grande quantidade de pessoas. O fluxo de veículos é intenso, o que causa transtornos a quem passa pelo bairro, principalmente à noite. Para ordenar o trânsito, começou a valer nesta quarta-feira a mudança de sentido em 10 ruas. A cidade de Campos há muitos anos não consegue ter abertura de novas vias e as vias atuais estão saturadas pelo crescente volume de veículos. E para isso nós temos que atuar com um novo ordenamento de trânsito, diminuindo as ruas com duplo sentido, que são constantes em criar obstruções. Passaram a ter sentido único as ruas Almirante Grinhal, seguindo para a Tenente Coronel Cardoso, Visconde em Auma, para a rotatória da Rua Mariano de Brito, Rua Marques de Erval até a 28 de março, Marcílio Dias também para a Avenida 28, Rua Almirante Vandencouque até a Avenida Dom Bosco, Rua Colatino Gusmão para a Marechal Rondon, Álvaro Tâmega até a Avenida Pelinca, Rua Nações Unidas sentido a rotatória da Rua Mariano de Brito, Rua Atilano Crisóstomo para a Rua Barão da Lagoa Dourada e Rua Luiz Sobral para a Praça do Sossego. No primeiro dia de funcionamento com os novos sentidos, muitos motoristas precisaram de auxílio. Os guardas municipais ficarão nos primeiros dias, nos locais onde aconteceram as mudanças, para orientar motoristas, ciclistas, motociclistas, mas a sinalização está sendo feita também nas ruas. É preciso atenção redobrada e respeito às leis de trânsito. É muito importante a conscientização do motorista em seguir a sinalização que está implantada, senão nada tem sucesso. O projeto Corredor Norte-Sul foi idealizado em parceria entre a Subsecretaria de Mobilidade e o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. Até o momento, o sentido de diversas ruas do centro da cidade foi modificado para a maior fluidez do trânsito. Dentro do programa permanente, um novo trânsito, o movimento é de todos.